E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o meu canal. Dessa vez eu vou falar da minha coleção de cadernos. São cadernos, diversos cadernos, ao longo desses últimos, sei lá, 20 anos, duas décadas. Diversas situações diferentes, cadernos para anotações diferentes, em situações diferentes. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo. São cadernos de várias marcas, capas diferentes. Então tem esses cadernos pequenininhos, tamanho menor, tem esse tamanho padrão, universitário, escola, colégio. E é isso, é realmente uma coleção que eu me orgulho. Eu devo ter mais uns dois, três, mas eu não estou achando. Quem nunca guardou caderno? Quem nunca guardou, acumulou caderno de faculdade, cursinho, escola. Só que como eu, desse jeito aqui, eu acho que é difícil. Motoqueiros e suas namoradas, o cara parado em frente aos carros. Ou seja, bad boy, malandrão, com as namoradas. É grosso, o caderno é grosso. Eu tenho desde a época do cursinho, eu comprei para o cursinho pré-vestibular. Nessa empresa aqui, nessa instituição universitária. E foi antes de entrar na faculdade, uns meses antes. Aí é isso, minha letra não era tão bonita quanto hoje. Um caderno que já tem muita folha para preencher, muita folha em branco, mas muitas preenchidas. Muitas folhas usadas, né? Química, matemática, física, tem redação, anotação particular minha. Da época do cursinho também, mas já que não cabia naquele caderno, eu comprei dois, não sei para quê. Eu comprei dois para, sei lá para quê. Aí também, cursinho pré-vestibular. Olha, não é tão, uma qualidade tão boa a capa, é um papel mais vagabundo em relação a essa aqui. Esse aqui da faculdade, da capa do Greenpeace. Uma capa roxa com as páginas, com papel reciclado, com as páginas dele. Eu vou até mostrar a cor para vocês aqui, tem até adesivo que eu não usei. Papel reciclado, na época estava em moda. Greenpeace, empresa Greenpeace, papel reciclado, meio ambiente, tem tudo a ver. Então foi na época do cursinho aqui, no ano de... perdão, na faculdade. Foi na faculdade, 2005. Comunicação comparada, professor Rogério Tineu. A folha é bem bonita desse caderno. Aqui deve ser... matéria. História da arte também. Tudo 2005, na época da faculdade. 15 anos atrás. Estou ficando velho, né? A capa roxa, bem bonita, por sinal. Esse aqui talvez seja o mais antigo, ou um dos mais antigos. Eu tenho pelo menos aí 20 anos. É do ensino médio. Então são anotações aqui. Eu não sei se era da fase da recuperação, do exame ou do ano letivo. Química. Matemática. Olha aí, ó. Primeiro semestre de 2001. E é bem... Isso aqui me cheira tão a... A minha adolescência que eu tenho saudade, viu? Fazendo esses vídeos, fazendo todos esses vídeos de coleção, dá uma nostalgia. Uma saudade. Também tem a anotação minha, particular, né? Não só do colégio. E falando nisso, eu tenho aqui outro caderno de ensino médio do ano 2000. Esse aqui é mais antigo ainda. A capa com a feiticeira, né? A marca Jandaya, também bem conceituada em cadernos. Aqui, ó. Esse aqui também é da feiticeira. Musa inspiradora da época. Uma das mulheres mais sexys na época. Esse aqui é do ano 2000. Ou seja, minha coleção de 20 anos. Química, reforço. Tinha reforço no colégio, na escola. Eu tinha dificuldade em química, em biologia, em matemática. E eu guardo com o maior carinho do mundo. Tem até desenho meu aqui. Quando eu trabalhava na Nintendo, eu era promotor da Nintendo em 2008, 2009. Eu ganhei de brinde esse caderno lindo aqui com a capa metálica da Nintendo. Aí tinham competições lá internas dos promotores. Aí eu anotei tanta coisa da Nintendo aí que nós precisávamos lá para trabalhar, né? Os jogos, os lançamentos e tudo mais. E esse caderno aqui também. Anotações de relatório da Nintendo, onde que eu ia, os shoppings que eu ia trabalhar e tal. Bonita a capa, né? Aqui eu trabalhava na Calunga em 2017. Eu ganhei de uma palestra que eu fui. Um caderno vermelho da Faber-Castell. Aqui tem pouquíssimas anotações. Está quase em branco. Anotei para algumas coisas. Fininho, bonito, simples. E aqui eu tenho desde 2010 esse caderno da Echo. Echo Unlimited. Que é de roupa, marca de roupa, né? De vestuário. Mas também eles têm material de escritório, papelaria, escola. Também eu anotei coisas pessoais minhas. Coisa relacionada ao jogo de luta, de videogame. Sei lá o que mais. Anotações particulares minhas. Esse caderno pequeno também, bem pequeno. Fino, simples. Formato de 145 por 205 milímetros. 48 folhas. Tem o hino nacional brasileiro aqui atrás. Anotações particulares, anotações pessoais que não interessam a ninguém. Nesse outro aqui, com a capa Brasilidade 500 anos. Eu acho que também é da época do colégio, se eu não me engano. Anotações pessoais que eu fiz aqui. Coisa boba, besteira minha. Mas que eu usei também para o colégio. Só que eu não estou achando aqui. Tem até desenho erótico aqui, meu. É. Coisa, eu acho que, de ensino médio, que eu usei pouco. E depois eu usufruí para besteira pessoal. Até já está fino. Era bem mais grosso. Arranquei várias páginas, eu acho. Jetski, eu acho. A da marca Forone. Com a capa dos esportos radicais. Eu não lembro para que eu comprei. Ah, cursinho. Cursinho para concurso público. Direito constitucional. Eita. Deve ter mais anotação aqui. Relacionada à matéria de administração pública, IBGE. Ou quando eu estava estudando para um concurso do IBGE. Pronomes, tipos de verbo. Cursinho, né? Em 2016. Aí depois eu usei esse caderno para estudar também. Para estudar mais para frente. Em outras ocasiões. Informática. Da Espiral, que é da Calunga. Eu comprei na Calunga mesmo. Em 2004. Para a faculdade. Então... É um caderno bonito, né? A capa bonita. Contra a capa mais bonita ainda. Estilosa. Meio futurística. Tem até coisa aqui dentro. Faculdade. Primeiro semestre. 2004. Opa. Coisa de milímetro. Para anotação. Para você desenhar. Fazer algum desenho. Projeto especial. Para você anotar. Tipo, tem uma agenda, né? E tudo mais. Mas o caderno mesmo começa bem depois. Teoria da comunicação. Professor Oscar. Agosto de 2004. Esse caderno aqui do Bart Simpson. É o da Tilibra. Da marca Tilibra. A mais conceituada do Brasil em cadernos. É o mais recente que eu tenho. Um dos mais recentes. Eu comprei faz um ano. Que são para anotações particulares minhas. De vezes em que eu fui no cinema. Os anos. Os filmes que eu assisti no cinema. E talvez seja o mais grosso que eu tenho. Caderno mais grosso. Da marca Foron. Foron. Não sei. Com a capa das tartarugas marinhas. Da vida marinha. Aqui, ó. Eu anotei coisas em 2006. Relacionadas a anotações geográficas. De conhecimento mesmo. Aqui tem coisa da faculdade também. De 2006. No meu, se eu não me engano, quarto, quinto semestre. Estatística que eu tive na faculdade. Jornalismo. Teoria da comunicação. É um caderno bem grosso. Tem a anotação aqui. De também quando eu fiz inglês. Caderno com a capa vermelha. Da marca Moria. Moria. Foi da época da... Em 2015. Que eu fiz cursinho para concurso público. Alphacom, né. Aí tinha matérias como administração. Administração geral e pública. Atualidades. Tem página solta, papel solto aqui. Esse outro aqui com a capa de Londres. Da marca World Class. No ano de 2002, provavelmente, ensino médio. Reforço, talvez, ou recuperação. Inglês, química. Polinômios na matemática. A parte do português Graciliano Ramos. Subordinadas adverbiais. Esse aqui eu comprei em 2018. Faz pouco tempo. E está vazio. É o único caderno, talvez, aqui que esteja vazio da minha coleção toda. Ó. Totalmente vazio. Até emprestei para o meu pai. Dei para ele, né. A capa é bem bonita. Do foguete, do pispasso. Da linha Discovery. Também achei essa capa muito bonita. Eu devo ter feito poucas anotações aqui. É. Pouquíssimas. Esse aqui, talvez, seja o meu caderno mais recente. Que eu comprei esse ano de 2020. Então, são anotações da quarentena. Os 21 dias de abundância. Uma meditação aí de 21 dias. Do indiano de Pak Chopra. Anotações relacionadas a... Não só isso. Nesses 21 dias, na quarentena que eu estou fazendo. Mas... Anotações de Bíblia Sagrada. Um trabalho que eu fiz para minha irmã. São... É um caderno recente. Anotações recentes. Tem esse aqui, ó. Com a capa amadeirada, né. Com uma cor de madeira. Dá para ver que... É de qualidade. A marca... Não sei que marca que é, viu. Anotações do meu pai aqui. Que eu dei para ele esse caderno. Dei para ele há um tempo. Anotações do trabalho dele. E aqui um caderno também da marca... Espiral. Da linha Discovery. Uma capa bonita, né. Estilosa. Aqui minha coleção de cadernos. Que já dura 20 anos. Eu poderia ter um pouco mais. Só que... Tá bom. Esse é um número razoável. A maioria dos meus cadernos da minha vida... Talvez estejam aqui. A minha coleção. Enfim. Ela vai aumentar. Daqui a uns anos eu volto a fazer um vídeo... Com minha coleção atualizada. Das minhas coleções. Inclusive dos cadernos. Quem sabe, né. É isso aí, pessoal. Abraço. E aí, gente. E aí, gente.